Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você, se eu sou morrido, já te escondeu? Onde está você? Onde está você, se eu sou morrido? Onde está você, se eu sou morrido?